Uou, galera! E aí, pessoal? Estamos aqui de volta com o The Sims 4. E aí, Dória? Vamos jogar o The Sims, mano? Olha a pose que ela tá aqui, gente. Olha os pezinhos dela, velho. Eu acho muito engraçado o gato quando fica assim. E aí, mano? Fica aí. Ela vai ficar aqui na mesa, gente. Se liga, ela fica andando no meu setup enquanto eu tô gravando. É a tal da palhacinha, né? Bom, galera, mas é o seguinte. Vamos voltando aqui com a nossa série. E sem mais delongas, mano, Nosferatu está roncando. Que loucura! E agora que eu percebi uma coisa. O nosso chão aqui tá todo bruto, né? Eu não coloquei piso na casa, por isso que tá feio. Esse microfone, vamos arrumar aqui. E essa casa tá toda no improviso, como vocês viram lá. Eu até esqueci de fazer um banheiro, coisa que eu prometi pra fazer hoje. E é o que eu vou começar fazendo, velho. Bele? Tá, primeiro a gente vai ter que fazer a construção, né, pessoal? Porque a construção, meu amigo, é a base de tudo, ok? Vou fazer um mega quadrado aqui. Mega não, mas um quadrado considerável. Ok. E aqui, galera, na verdade eu tenho que ir mexendo em umas configurações aí do The Sims que eu preciso arrumar. Vou fazer isso daqui, ó. Esse vai... Tá muito grande esse banheiro, velho. Pera aí, pera aí. Não, não, não. Aqui, ó. Isso, vai ser um banheiro assim, mais ou menos grande, tá? Eu acho que tá feito já. Beleza, só falta colocar a porta, portinhas. Portinhas pra banheiro. Eu gosto de deixar a porta padrão, velho, porque senão fica mó estranho, né? Pode ser essa. Ai, tinha janelas ali, velho. Que loucura. Tá, vai ser uma suíte. Não sei se vocês perceberam, né? Mas a gente vai fazer o seguinte. Onde que deixa a parede grande mesmo? Que eu até esqueci. Tá, isso não importa. Eu acho que é aqui e aqui, né? Ok. Vamos pegar essa janela, vamos trazê-la pra cá. Que música bizarra é essa, The Sims? E a outra janela vem pra cá. Certo? É assim, né? E uma janelinha de banheiro, galera. Porque janela de banheiro, geralmente, é diferente da janela comum, né? Geralmente, a gente coloca essa daqui. Mas de uma cor mais escura, que é uma cor meio dark. Pra ficar padrão, beleza? Uma aqui. E outra aqui. Nossa, que música insuportável era essa, gente. Eu odiei essa música. Mano, por que a minha caixinha de correio está aqui? Não fui eu que coloquei isso aí, galera. Vamos tirar isso aqui. Ou foi, eu não vi. Sei lá, velho. Coloca aqui, ó. E o bagulho é torto ainda, mano. Como assim? Galera, é o seguinte. Vamos ver se tem um quarto aqui, ó. Vampiresco personalizado, velho. Porque o negócio aqui tá bonito, hein, velho. Olha esse, mano. É um caixão, galera. Eu não acredito nisso, velho. O cômodo é muito caro, mas... Velho, a cama é um caixão. É sério mesmo isso? Ah, mas sem dúvidas que eu vou comprar, né, gente? Ô, louco. Ô, louco. A minha cara, gente. É louco. Baixa a parede aí, velho. Eu só não sei o lado certo disso. E aí, será que é assim? Mano, é simplesmente bizarro isso, galera. Tem uma cama de casal que é mais tenebrosa ainda. Ah, mas a cama de casal, deixa eu ver se ela é melhor. Energia 7, essa daqui. É 7 também, mas ela é bem mais cara, né? Cara, isso é muito bizarro, galera. Na moralzinha, eu vou comprar esse treco aqui sim, gente. Beleza? Mas eu não sei porque eu acho que ele vai ficar melhor assim. Tá. Tá aí. Nós compramos um caixão, galera. Exatamente isso. Não se enganem. É um caixão, sim. E um espelho bizarro aqui. Esse espelho aqui é de vampiro, velho. Na moralzinha, hein? Eu acho que dá até pra... Ah, não. Tem que ficar assim mesmo. E aqui esse negócio combinou, velho. Essa parada aqui. Mas eu não tenho dinheiro. Eu acabei com a grana, galera. Meu Deus do céu. Eu acabei com a grana e não tenho dinheiro pra fazer o banheiro. Eu acho que dá sim pra fazer o banheiro, mas você vai ter que ser um banheiro muito porco, velho. Pera aí. Mano, aguenta aí. Você vai ter que fazer nas calças se você não aguentar, velho. Peço desculpas, né? Mas a gente vai ter que comprar tudo mais barato aqui. Quanto que custa uma privada? Não. 460, infelizmente não, amigo. Vai ser mais barato do que isso. Se liga. Troninho de treinamento. WTF? Ou embaixador? É, você mesmo. Embaixador. Banheirinho preto aqui, galera. Aí, privadinho no esquema. Ah, que mais que um banheiro bom precisa ter uma pia? Acabou, né, velho? Só isso. É essa daqui mesmo, velho. Vamos comprar tudo mais barato, senão o dinheiro não vai dar. Ok. Aí, um bagulho pra tomar banho, né, velho? Um box. Puts, galera. Vai ter que ser esse aqui, velho. Isso é doido, rapaz. Vai esse verde mesmo. Nossa, amigo. Que casa podre, galera. A gente acabou... Nossa, beleza. Bom. Pessoal, o que importa agora? O que importa agora é que a gente tá de boa. Vocês falaram pra eu não ir trabalhar de dia, negócio assim, senão eu vou morrer e tal. Não sei se vocês foram trágico demais ou eu tô sendo muito pouco cuidadoso com o nosso personagem. Não sei. Mas ele tá com sede, velho. Ah, beleza. Vocês me deram uma ideia muito, muito, muito legal. E outra coisa, né, pessoal? É... Energia vampírica dele tá de boa. A sede... Clique para resolver automaticamente. Como assim? Beber? Pera aí. Vamos ver o que ele tá fazendo, velho. Beber? Como assim, amigo? De onde você tirou isso, velho? De onde que ele tirou isso, galera? Ele tem pra sempre essa parada, velho? Eu tô mais perdido que não sei o que aqui, galera. Ah, ele tem aqui, velho. Pacote de plasma. Eu acho que agora vai acabar, né? Não, não. Pera aí. Humor. Sede. Vai de novo, velho. Vai de novo. Eu quero ver se vai sumir essa parada aqui, ó. Vai, brother. Acabou. Ferrou. Eu acabei com o bagulho de plasma. Vocês me falaram, velho. Hum. Me falaram pra eu ir na academia e... Chupar não, velho. Morder todo mundo por lá, né? Beleza. Ok. Mano, vai tomar um banho. E vai jogar um pouquinho que você tá precisando, beleza? Bleak, block, tibloom. Ok. E a gente, galera, agora a gente vai sabe pra onde? A gente vai pra academia. Eu, sinceramente, não sei como que faz pra gente ir pra academia. Só que, olha só, que horas são agora? Eu sou meio perdido nesse jogo, galera. Tô muito perdido que eu não sei nem que horas são no jogo. Meus negócios. Ah. Comprar uma loja? Não. Infelizmente, não dá, né, velho? Não dá por enquanto. Tá. Que horas... Ah, é aqui, velho. Nossa, 6 horas da manhã. Ferrou. Eu não posso sair de casa agora. Pessoal, no trabalho, eu vou fazer ele trabalhar sozinho por enquanto. Depois a gente pensa em melhorar a carreira. Mas eu quero sair e morder todo mundo porque eu quero ver essa parada aí, beleza? Ó, então vamos lá. A gente precisa ser detestado por dois sims pra fazer a satisfação do maluco aqui, beleza, brother? Mano, esse vampiro é interessante, hein, galera? Não acompanhar, vai lá. Eu acho que ele vai fazer um melhor dia de trabalho do que eu fiz com ele quando eu fui trabalhar com ele, de fato. Então, ó. Acelera. Acelera com força, com o dinosferato está trabalhando. Tá, o tempo tá passando aqui muito, muito rápido, muito rápido. Inclusive, deixa eu até dar uma olhada aqui na rua. Uma coisa que eu não me liguei, né, pessoal? Opa! O que deu aí, velho? Tá, ele tá se dando bem lá no trabalho, né? A higiene dele tá tranquila. Desconfortável. Mano, sai daí. Sai daí, maluco. Não fica no sol, não. Beleza, vamos esperar agora dar uma escurecida, gente. Enquanto isso, a gente pode... Por que eu comprei um caixão se eu tinha uma cama aqui? Essa é uma boa pergunta que eu faço pra vocês. Eu tô doido, né, velho? Gravar epitáfio? What? Dormir. Mano, 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 mano. Pera, pera, pera. Não, não, não. Acorda, acorda que eu quero ver isso aí. Acorda que eu quero ver essa palhaçada aí, velho. Pior que escureceu agora, mano. Bom, eu tenho 275, galera. Olha isso! Olha isso! What the fuck, galera? O maluco realmente dorme no caixão. Procurar livros, não? Vamos pra cidade, galera. Como que faz pra eu sair daqui? Como que chama um táxi? Não tem um telefone? Deixa eu ver aqui na internet o que dá pra fazer. Encomendar, jogar, segredos vampíricos, escrever. Mais escolhas, web. Pesquisar. Tá, pera aí, galera. Eu quero sair da cidade. Eu não lembro como que faz pra ir. Visitar, não há ninguém. Aqui há alguém. Como que faz pra eu sair da cidade? Ah, viajar. Ai, meu Deus! Mano, o Vlad Strauss lá queria falar comigo. Puxa vida, galera. E agora? Queria voltar pra casa. Beleza, vamos pro mundo aí. Aí, galera. A gente veio aqui pra academia. Isso aqui é em Oasis Springs. Mano, sai do sol, maluco. E agora a gente vai ter que aqui, ó. Pegar pessoas para morder. Pois é. Mas antes de mais nada, galera. Exercício Mariligno. Porque... Olha só, galera. Uma presa fácil. Ah, grande Fátima Franco. Pera aí, pera aí. Vamos interagir aqui, galera. Vamos fazer uma apresentação amigável. Porque aqui, velho... Eu sou amigo de todo mundo. A princípio, né? Depois eu vou... Vou trair e vou morder ela. E aí, mano? Interage aí. Conhecer. Vamos dar aquele miguezinho, né, gente? Sabe como é? Vamos alegrar o dia da moça aqui. Bem que essa moça aqui não é tão moço assim, né? Ou é? É, mais ou menos, né? Beleza. O que a gente vai fazer agora? Mentorear? Não, não. Mais escolhas. Vampiro. Beber. Causar alucinação. What? Olha, ela tá brigando comigo, velho. Viu? Aí que tá uma coisa, galera. A gente vai causar essa alucinação, mas o maluco do lado aqui vai ficar olhando? Como é que é isso? Vamos ver, vamos ver. Nossa, o meu calçãozinho, velho. Como assim? Ele tá levando ela pro canto, velho? What? A outra viu, hein? Você viu, hein? Mano. Beleza. E agora? Cara, eu vou beber o plasma aqui, sem dúvidas, galera. Profundamente. Pedir permissão. Vamos pedir permissão pra ver qual é que é? Aqui. Ei, ei, ei. Ô, mano. Sai daí, rapaz. Tá. Esse cara aqui, ele quer porrada, né, velho? Mano, você tá aí tirando sarro, mano. Qual é? Ok. Beber plasma. Pedir permissão. Ô, brother. Sai daí, velho. Quer me ferrar, maluco? Vai, vai. A mulher tá falando sozinha, gente. Eu acho que ela não deixou beber o plasma ou tá acontecendo alguma coisa aí. Pera aí. Beber plasma. Cara, profundamente. Vai. Só vai, hein? Vai. Eu acho que com essa alucinação não dá, velho. Como? O que tá acontecendo? Esse é um vampiro. Esse é um vampiro. É, galera. Não tá dando certo muito, não, hein? Alongar-se. Tá, eu vou... Ah, tem uma nova presa aqui, gente. Olha só que loucura, hein? Beber plasma. Profundamente. É isso aí, velho. Olha lá, galera. Você já era. Olha lá. Ela virou, galera. Nossa presa aqui. Ih, ih, ih. Tchum. Só vai, hein, brother. Só vai, hein, brother. Uh! Nossa! Fez um barulhinho de frango quando você morde, tá ligado? Ninguém gostou, galera. Olha os vampiros aqui. Esse aqui ficou bolado comigo, velho. Por quê? Ó, todo mundo tá falando dela, velho. Isso aqui é tudo vampiro que eu tô ligado, hein? E aí? Gostou? Ih, velho. Ela tá fraca, hein? Causar alucinação. Beleza. Ok. Eu não posso, mas... Deixa eu me apresentar ali, velho. Que eu gostei disso aqui, ó. Vai, Dulce. Sá. Você vai ser minha amiga. Aquela amiga que eu sempre vou roubar o plasma, né, gente? Que loucura. E é isso aí, ó. Apresentação amigável. Eu não sei porque eu não tô conseguindo interagir. Eu acho que quando ela fica alucinada, não dá pra interagir, galera. Ei, mano. Remove a alucinação aí, beleza? Pode ser? Meu carinha tá muito louco, galera. Ele não tá fazendo o que eu tô mandando, brother. Ó o vestiário. Que doideira isso, mano. Entra aqui, entra aqui. Que loucura, galera. Lição sobre seguros de si. O que tá acontecendo, galera? Ó, mais uma presa, galera. Mais uma presa. Ó. Pedir permissão para beber. Vai. Posso beber seu plasma? Posso ou não? Nada disso! Deixe essas presas longe de mim! Ok. Ah, você não vai deixar, é? Hum. Compelir a beber um pouco? Ô, louco, hein? Não assim, galera. E aí? Vai deixar ou não? Ah, ele alucina ela. Entendi. Já era, pessoal. Mais uma presa, mano. Ô, véi. Isso aqui... Olha. Ela ficou com o olho branco? Que loucura. Ah, agora ela virou minha amiga, não virou não? Vamos ver. Sim. Pô. Agora, propor um esquema maluco. What the fuck is this? Parece que deu muito certo isso, hein, velho? Exibir músculos. Que mais? Vamos dar um migué aqui, pessoal. Maravilha, hein? E vamos para... Opa, combi acaba de saber que Dina tem os seguintes traços. Ativa. Ok. Beleza, pessoal. Fingir morder. Beleza. Tchau. Tchau. Vamos treinar um pouquinho porque a gente está precisando também. E, galera, vamos correr aqui na esteira também, beleza? Opa! Mais alguém aí para a gente morder, hein, galera? Se eu não me engano, é a mesma, hein? Tá, ela está falando com ele. E esse brother aqui, velho? Esse cara, ele quer porrada, galera. Estou ligado, hein? Ó, travessura. Brincar com choque de mão. Vai, velho. Esse cara, eu vou meter porrada nele. Treino de luta vampírica. Vamos ver como é que é isso. Treino de luta vampírica. Opa, opa, opa. Vai dar fight aqui, hein, galera? Olha! Olha! Que loucura é essa, mano? What the fuck, galera? É a luta vampírica, gente. Eu ganhei, hein, velho? Não é por nada, mas eu ganhei. E eles gostaram, gente. What the fuck, mano? Insultar o tamanho da presa. Tá todo mundo olhando, velho? Beleza, ó. Laura Caixão. Essa é do The Sims mais antigo de todos, né, velho? Da família Caixão. Vamos beber o plasma. Que loucura. Vai lá, hein? Olha lá, Laura. Ué? Ih, foi embora, velho. Foi embora, Laura. Não vai embora, Laura. Ah, agora já era. Deixa ela. Pessoal, acho que é bom a gente ir pra casa já, hein? Já dei uma malhadinha insana. Vamos só testar os limites? Ixi, velho. Vai começar tudo de novo aqui? Tá. Esquece, esquece. Vamos pra casa. Ok? Vamos pra casa, galera. A gente vem aqui no limite da cidade. Ih, vai embora. E num passe de mágicas... A gente volta pra casa, tá? Olha só que loucura. Mano, vai lá pra dentro antes que você comece a pirar aí com essas paradas de vampiro. Tá ligado, meu irmão? Bom, pessoal. Deixa eu ver aqui, então, no esquema do trabalho o que eu preciso ter. Ó, Dina gosta de mim. Não acompanhar. Tá. Enquanto isso, eu vou vendo aqui com vocês. Ó, Dina gosta de mim. Caleb, não. Dom, não. Emília, tanto faz. Simone gosta de mim. Zoe gosta de mim. Nossa, essa Zoe aqui, eu lembro dela, hein? E Vladislaus, galera. Ele quer falar comigo, que eu tô ligado, hein? Só que eu fugi da parada, né? Vamos ver se a gente vai bem no trabalho hoje, pessoal. Vamos ver como é que é. Ó, Conde trouxe 180 e fez um ótimo trabalho. Beleza. Então, a gente tá indo muito bem. Só que eu não tô participando ativamente do trabalho, velho. Não sei nem como que faz isso, velho. Que loucura, hein? O que ele precisa? Ele precisa de muita, muita, muita diversão. Inclusive, galera, eu achei que um vampiro é mais fácil de cuidar do que um humano, tá? Não sei se vocês acham isso também. Eu achei. Porque ele só tem diversão, higiene e sede social. É bem tranquilo, né? Pontos de poder. Eu tenho um. Mas acho que com um ponto não faz nada, né? Aprenda isso aqui. Estudante oculto. Tá, interessante isso aqui, hein? Beleza. Aprendi. Já gastei o meu pontinho que eu tinha. Deixa eu ver se eu tenho agora aqui... Não tenho mais daquelas plasmas, né, gente? Nem sei como que faz. Será que dá pra comprar pela internet plasma? Encomendar. Remédio? Não. Plasma não é remédio, né, gente? Que loucura. Mano, chega... Ele já tá ficando com sede, galera. Que loucura, hein? Que loucura. Deixa eu ver onde que a gente acha plasma, galera. Tá, não tem nada ali. Puxa vida aí, ferrou. Higiene. Cara, eu não sei porque eu comprei uma privada, sendo que ele nem... Tchum, né? Opa, Simone Santos quer vir passar o tempo, mas sem dúvidas que você pode vir. Pera aí que eu vou... Já arranjei uma fonte de plasma facinha aqui, galera. Olha aí, ó. Pera aí, pera aí, pera aí. Opa, vampiro. Pedir treinamento vampírico. Ou seja, ela é um vampiro, então. É isso? Vai, me faz um treinamento aí, por favor. Tô precisando de energia vampírica. Ok. Vamos fazer uma amizade aqui, pessoal. Estamos precisando, não é mesmo? Oh, eu ganhei pontos, galera. Ela tá me ensinando. Ela tá me ensinando, tá ligado? Mais um treinamento, por favor. Aqui eu tô precisando de diversão e higiene. Vou tomar uma ducha. Oh, mano, você não tá com sono. Por que você foi dormir? Eu acho que dormir, pra ele, no caso, vai acabar, tipo, economizando energia vampírica, tá ligado? Vamos ver, né, galera? Pior que eu ter que ficar saindo aqui de noite vai ser ruim, galera. Vai ser muito ruim. Ah, dormir recupera a energia vampírica. Eu tava esquecendo disso. Tá. Mas a sede não recupera, velho. A sede, ó. Os vampiros não sentem de sede. Tá. Frutas de plasma. Opa. Opa. Tá. Ele é um vampiro também, velho. Vamos lá falar com esse brother aí. Se bem que eu tô dormindo, né? Epa! Foi embora. Não vai dar tempo de falar com ele, provavelmente. Galera, a gente vai ter que ficar saindo de casa pra... Tá. Comer frutas de plasma. Onde eu acho frutas de plasma, velho? Onde eu acho frutas de plasma? Essa é uma boa pergunta. Isso aqui é fruta, não é, né? Ih, galera. Pior que ele tá atormentado, né? Plantar um prédio de frutas de plasma. Cara, eu quero fazer isso, mas e aí? Será que eu consigo uma semente, pessoal? Eu quero ver de onde que eu vou conseguir isso, velho. Encomendar, comprar sementes, flores de jardim, ervas de jardim, frutas de jardim. Mano, e agora? Frutas de plasma. Tá, eu preciso disso, galera. Vai ficar sedento em 11 horas. Puxa vida, velho. Tá, galera. Eu não faço ideia de onde que eu vou conseguir essa fruta, hein? Frutinha de plasma. Cozinhar. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Pão de morto. What the fuck, mano? Tá, vamos fazer uma parada aqui, velho. Tamanho festa. Só pra ver o que vai dar. Pra ver se ele recupera isso daí, velho. Se ele recupera a sede comendo qualquer coisa normal aqui, né, velho. Aí, já tá nas habilidades de culinária aqui, de boa, né? Por favor, não coloca fogo na casa, porque a gente não tem nada pra apagar o fogo. E não é por nada. Coe o risco de você morrer. Pega uma porção. Ele não come isso, galera, impressão minha. Ele não come, galera. Ok, você não come, né? Comer pão de morto. Agora comeu, né? Tá, recupera a energia vampírica só. Tá, guarda tudo essa porcaria, velho. Que você vai trabalhar. Ele vai ter que morder alguém no trabalho, galera. Vamos acompanhar ele, porque o negócio tá tenso demais, velho. Que droga, pessoal. Caramba. Energia vampírica do trabalho tem aquela idosa, velho. Aquela idosa, a nossa comparsa, ela gosta de ser mordida, que eu tô ligado, né? Bom. Vamos aí, né? Estude a história vampírica. Tá. Você ainda tem muito a aprender antes de poder cuidar do seu próprio caso. Primeiro, é hora de encontrar a comunidade e começar a desenvolver sua reputação como protetor amistoso ou como figura de autoridade firme. Tá, beleza. Na verdade, a primeira coisa que eu tenho que fazer, galera, é morder alguém, velho. Desculpa aí, desculpa aí. Beber plasma. Profundamente, velho. Tô nem aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Tô precisando. Tô precisando, mano. Tá. Sair em patrulha. Eu tenho que fazer isso. Aqui no trabalho, galera, o que eu tenho que fazer? Olha lá, olha lá. Peguei a policial, velho. Meu Deus do céu. Ok. Uau! Conseguimos. Galera, minhas... Alguém viu. Ninguém viu. Maravilha. Não sei de nada. A gente precisa sair em patrulha, galera. Como que eu faço para sair em patrulha? Tá, na verdade, acho que eu tenho que vir para o PC, né? Não tem gente usando, velho. Saírem em patrulha. Vamos lá. Bora, velho. Opa! Vamos para outro lugar? Nem lembro como que é isso. Ah, tá. A gente vai mexer nas paradinhas lá, beleza? Velho, eu tô pensando aqui, galera. O trabalho é uma ótima forma da gente poder sair de casa e conseguir fazer as paradas. Só que tem que tomar cuidado de não ficar no sol. Tá. Bater papo com civis. Eu tenho que fazer isso. Eita, velho. Que casa estranha, mano. Parece casa de vampiro. Pior que eu vou ter que ficar no sol, velho. Onde que tem civis aqui nessa imundice? Nem tem civis aqui, velho. WTF? Emitir uma intimação. Tá. O que eu faço, galera? E aí, mano? Vampiro. Cara, não tem civis aqui. E aí, mano? O que eu faço? Eu acho que eu vou ter que esperar algum civil aparecer aqui, velho. Tem ninguém na casa. Não posso fazer nada. Tá estranho isso aí, hein? Pior que eu não posso nem entrar na casa, ó. Não tem nem opção pra bater, nem pra entrar. Vamos atrás dessa casa aí. Tá muito estranho isso, velho. Tá muito estranho. Pior que não tem mesmo, velho. Comprar sementes, não. E aí, velho? Eu não sei o que fazer, galera. Sinceramente. Tá. Eu tinha que conversar com algum civil, mas não tem porcaria nenhuma aqui, velho. Eu tô num bagulho meio isoladão mesmo, galera. Não tô entendendo como que é isso aí, não, hein? Bom. Voltar para a delegacia. Vamos voltar porque aqui não tem nada, velho. Infelizmente, o jogo me trollou aí. Não foi nem culpa minha. Beleza? Bom, bater papo com os civis e fazer uma intimação a um civil. Vamos tentar fazer isso com alguém que passe na frente da delegacia. Acho que é a mesma coisa, né? Teoricamente, é. Tá. Você é um civil? Eu nem sei o que era pra dizer. Emitir um alerta de suspeito, velho. Ok, eu já tinha feito isso. Tá. Provavelmente eu faço isso no PCzinho aqui, né? Ó. Jogar, ser em patrulha. E agora, velho. Arquivar papelada. Mais escolhas. Mano, como que eu faço isso? Deixa eu ver. Use o mapa de crimes para emitir um alerta de suspeitos. Ah, o mapa de crimes é esse aqui, velho. Vamos lá, vamos lá. Chega de falar com o maluco aí. Vamos trabalhar sério porque a gente precisa de grana. Pô, velho. Mas que emprego é esse que toda hora que muda a parada aqui, mano? Pô, eu vou ficar assim até amanhã aqui jogando. Como assim, galera? Vudu é jacu? É pra jacu? Não. Olha o som. Um suspeito que bate com a descrição do alerta foi visto nessa área. Pergunto já a várias pessoas pra ver se alguém pode indicar onde ele está. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, mano? Você já viu o suspeito aí, maluco? Uma criança, velho? Ele viu, velho. Wtf. Tá. Tá, 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 tá. Tá. Eu tenho que ver um caderno, galera. É isso aqui? Amor em sanduíches? Acho que não, né? Tá, calma aí, galera. Não é ele bem ali? Ali é onde, velho? Aonde, maluca? Cara, onde que tá esse caderno, mano? Não é isso, né? Cara, joga fora esse treco aí. Vou perguntar mais pessoas. Prender? Peraí. Será que é esse? É ela, galera. Prender. Vai, 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 vai. Prende, mano. Vai, vampiro. Olha lá, galera. Olha lá, hein? Olha lá, bicho. Peguei, hein? Uhul! Conseguimos a nossa primeira prisão. Como assim, velho? Tipo, eu nem sabia quem que era. É mal zoado esse serviço aí, mas... A gente tá aprendendo aí como é que é o jeito. Só que o problema é que o vampiro tem que ficar saindo no sol. Isso é muito ruim, galera. Muito ruim. Mas a gente dá um jeitinho, né? E aí? Agora que você aprendeu a habilidade de trabalhar lá fora, também deve saber que há muitas coisas a se fazer na delegacia. Faça criminosos passarem pela estação de identificação, blá, blá, blá. Nossa senhora, galera. Tá. Estação de identificação. Primeiro tem que vir pra cá. Eu tô sem energia vampírica. Eu não sei onde que é a estação da identificação, velho. Estação de identificação. Será que é isso? Não? Ei! O que você tá fazendo aí, ô maluco? Estação de identificação. What is this? Será que é aqui? Ali é o interrogatório. É bom que a gente vai conhecendo a delegacia, né, pessoal? Revistar suspeito, impressão digital? De quem, mano? De criminosos, ok. Vamos fazer pelo menos um ali. É ali. Já peguei o esquema, hein? E aí? Não pode? O que tá demorando tanto assim? É porque o maluco tá ali, galera. E aí? Aí, eu vou pegar o cara, hein? Olha só quem está aqui, hein? Tânia Rodrigues. Grande Tânia Rodrigues. Olha lá. Beleza. Eu acho que o nosso dia de trabalho hoje está sendo sensacional, pessoal. Olha um amigo. Pera aí. Discutir teoria de casos. Ok. Vamos discutir aqui com ele. Ok. A gente ainda precisa se exercitar, maluco. Esse tá querendo demais, né? Tirar retratos policiais. Tá. Eu podia ter pegado a outra, né? Mas beleza. Galera, vamos acelerar essa parada porque tá muito, muito tenso isso aqui. Vai, cara. Pega mais um preso aí. E tira o retrato lá porque o nosso tempo tá acabando, velho. Pelo menos a gente vai ficar no verdinho aqui, galera. E tá de boa, hein? Yo! Beleza. Exercitar, se não vai dar pra fazer, né, velho? Tirar retrato policial. Quem que tá ali, velho? Esse maluco aí? Vai, mano. Vai, 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 vai. Tira o retrato aí. Beleza. Conseguimos completar a nossa barrinha inteira aqui no limite, hein? Revistar. Ah, chega, velho. Não vou fazer mais nada, não. Tô de boa. Uou! Promovida policial. Yes! Na verdade, pô, não foi tão bom assim, né? Porque as recompensas nem são tão grandes coisas assim. Mas é claro, galera. É muito melhor do que nada, né? Bom. Voltar pra casa. Pelo menos agora eu tenho dinheiro pra fazer minhas coisinhas. Sai daí, velho. Sai daí. E vai dormir no seu caixãozinho. Vai. Vamos lá. Bom, galera. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aí de The Sims 4. Se vocês gostam da série, não esquece de apoiar, tá? E muito obrigado aí pelo apoio de todos. É nóis. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Valeu. E... Não, agora não. Fui!